Antes de começar esse vídeo eu tenho dois avisos pra vocês O primeiro é que se você quiser ir pra Disney comigo Tem um pacote aqui na descrição pra você dar uma olhada Pede pro seu pai e sua mãe Mano, sério, vai ser muito louco, muito louco mesmo Vamos pra Disney junto, tá bom? Dá pra dividir em 12 vezes, tá aqui na descrição E se você não é inscrito no canal, mano, se inscreve Manda pra todos os seus amigos porque falta pouco pra gente chegar a 13 milhões de inscritos Manda pra seu amigo, pra sua amiga, pra sua mãe, pra sua avó, pra sua tia Manda pra todo mundo Se cada um de vocês ajudar, mano, perfeito, beleza? E a última coisa é que se esse vídeo bater 100 mil joinhas, 100 mil likes Eu vou pegar uma lagosta de um metro e colocar na piscina E também vou fazer o microscópio na lagosta Então, 100 mil joinhas Fala, moleques e bonecas, beleza? Recendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo Bom, galera, dessa vez eu tô trazendo aí pro canal mais um vlog Bom, pessoal, o vlog de hoje é um negócio muito legal Um negócio que vocês gostam demais Que são aqueles vídeos que eu coloco os peixes na piscina Aliás, eu já tenho um aviso muito, muito importante pra vocês Nessa semana eu vou estrear o meu aquário, galera Sério, então fica ligado aí no resto da semana Porque em algum dos dias da semana Eu não sei ainda ao certo Mas em algum dos dias da semana Eu vou mostrar pra vocês o meu aquário gigante Então fica ligado, tá bom? Bom, gente, vamos lá Qual é o peixe que eu vou mostrar pra vocês hoje? Na verdade eu não sei se ele pode ser considerado um peixe Mas, enfim, são esses aqui, ó Olha só que legal Muito legal, muito legal, muito legal, muito legal São lagostas, galera Lagostas, mano É muito massa, mano Isso aqui me lembra, sabe o quê? Sabe quem? Aquele personagem do Bob Esponja O Siri Cascuda Não, não é o Siri Cascuda É o outro lá, o Larry Que era o lagostão gigante vermelho Eu lembro dele, velho Olha isso Caramba, olha a antena dele aqui, ó Olha Ai, que legal, mano Que legal Lembrando, galera Que sempre a gente pega esses peixes Os peixes ou... Eu não sei como que chamam a lagosta A lagosta A gente pega esse tipo de coisa E depois a gente devolve, tá? Porque a gente meio que aluga, né? Então, bom, vamos lá Olha só, a gente tem uma Duas Três Quatro Oiê 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 Caramba, muito massa, velho Muito massa Seguinte Eu tenho aqui dois recipientes Né? Dois recipientes Eu vou colocar água aqui, ó Vou colocar água aqui Vou encher isso daqui de água Né? E vamos colocar as lagostinhas ali A respeito da... Da... Do cloro, essas coisas A lagosta é tipo a cobra Não tem problema, entendeu? Mas, de qualquer maneira A piscina a gente já jogou O desclorificador Pra não ter nenhum tipo de problema Beleza, galera Agora que a gente tem nosso recipiente Eu vou tirar aqui, ó Eu vou tirar esses dois daqui primeiro Que é mais fácil, né? Vamos lá Vamos tirar aqui O nosso querido elástico Eu tô com medo De ele me dar uma agarrada Porque eu não sei se vocês perceberam Mas ele tem umas pinças, né? Mata essa pinça Vamos lá Tira aqui Ai, mano Eu juro Eu tô ficando apaixonado Pra esse tipo de coisa Calma aí Ih, caraca Agora como que eu faço isso? Calma aí Beleza Devagar Devagar É devagar É devagar É devagar Devagar Devagarinho Bola Mano Lagosta 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 andando Mano O que é isso? Isso daqui é cocô? Será? Cocô das lagostas? Nossa, mano Gente, isso é muito louco, velho Olha o tamanho da antena Não tem, né? É o bagulho que tem no nariz dele Olha o tamanho dessa daqui Você é louco Olha o jeito que eles andam Agora eles estão Percebendo o lugar que eles estão Muito massa, velho Muito massa Vamos colocar os outros Vamos colocar os outros Galera Estão todas aqui Eita, caraca Tá dando uma ré Você é doido, velho Eita, preola Gente Juro O bagulho é doido aqui, hein, mano Você é louco, velho Olha que legal, galera Muito legal, velho Muito legal Provavelmente O meu aquário Eu vou, sim Ter algumas lagostas lá Só que lagostas gigantescas Essas aqui são pequenininhas Eu vou pegar umas lagostas gigantescas Olha só, velho Eles ficam brigando Caraca, mano Ficam brigando entre si Velho, muito doido Muito doido Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar uma câmera Aqui, ó Na água E vamos ver o que que acontece Galera Vou colocar aqui o negócio Só que eu tô com medo De colocar E ela vem me dar uma mordida Na mão, velho Comecei a gravar aqui, ó E vamos colocar aqui, ó Vamos ver Eita Caraca, que susto Achei que ia voar em mim Tá prelo Caraca, luta Nossa, mano Você é doido Esses bichos são malucos Eles são atacantes, velho Eles atacam Nossa, tá dando pra ver pertinho Olha isso Grudou na minha câmera Lagostas grudou na minha câmera Caramba, velho Olha isso Juro Surreal Mano, eu tô querendo puxar minha câmera, velho Tô querendo puxar minha câmera Caramba, velho Sério Muito massa, velho Eu acho que Olha isso Ela tá querendo morder minha câmera aqui, ó Ó a pinça Olha a pinça Vocês conseguem perceber Eu não sei se vocês perceberam ainda Mas que algumas delas Tem ou uma pinça A outra não tem Por quê? Porque já brigaram muito Entendeu? Porque elas brigam mesmo Ó, isso aqui provavelmente vai brigar agora Vai brigar Vai brigar Eles brigam Eles vão pra cima do outro E tal O cara do aquário falou que isso acontece mesmo Que eles brigam Brigam Olha isso Você é doido, velho Caramba E aí perde Ou Ainda tá nascendo Entendeu? Ainda tá nascendo Esse aqui, por exemplo, tá nascendo aqui Não sei se vocês conseguem ver Mas a pinça dela é pequenininha Ele tá nascendo Legal Gente, chamei o Harden aqui Por quê? Porque ele vai pegar com a mão A lagostinha Então vai lá Escolhe uma que você pode pegar aí com a mão Se eu fosse você Eu pegava que não tem pinça Porque tem uma que tá nascendo Não tem graça Então vai, então pega a pinçuda Vem cá Eita Eita Não vai dar Acho melhor não Acho que é melhor Acho que é melhor Eita Friou É louco Calma, vai assim Vai colocando a mão por baixo Eu tenho experiência com esse negócio Colocar a mão por baixo? Ah, dá muito medo Vai Vai Não, mas ele tá me olhando Tá, tá de boa Ela tá falando assim Vem Coloca você Vem em mim Vem, vem Pode vir Pode vir Pode vir É só deixar na mão E depois tirar Vai Pega esse aqui Não tem nada Aí Azeia de boa Vem Vem Pega por baixo Vem Aí Aí Agora Aí Olha só Galera O Malagoso Tá na Mundo Arden Nossa Cara Que da hora Que da hora Eu juro Meu gente Estranho É Muito estranho É muito durinho É uma aranha Eu não sei Você pegou a aranha Ah Mano Achei legal demais Achei muito massa Eu como sempre Não tenho coragem De gostar das coisas Não dá Não dá Eu tenho que quebrar Esse medo Porque a única coisa Que eu tenho medo Da minha vida É De De Bicho Todos os bichos Por que você acha Que eu vou ter um aquário Porque eu não vou precisar Ficar passando a mão No peixe Pra fazer carinho nele Tem medo Tem medo Né Mas Eu gosto Eu gosto De bichos Aí ó Eu gosto disso Sério Só que eu não gosto De ficar passando a mão Tá Entendeu Olha aí Mano Muito interessante Isso Muito interessante Tá esperto né Bom galera É isso aí Tá Vocês devem estar perguntando Por que você não coloca Na piscina hoje Cara Porque olha só Como que tá O tempo Galera Olha só Tá horrível isso Tá tipo Muito feio Muito feio o tempo mesmo Tá chovendo demais Já tá chovendo Desde ontem Né E a gente esqueceu O colchão lá Olha que triste Tristeza né O boré do pó Que também eu deixei lá Tá Mas enfim Por isso que a gente não fez Lá na piscina Tá Mas é o seguinte Se esse vídeo aqui Tiver 100 mil likes 100 mil likes Eu não vou colocar Essas lagostinhas pequenas Na piscina Vou pegar uma lagosta Desse tamanho Que tem lá Juro É uma lagosta Desse tamanho É um metro de lagosta Então Mano Deixa 100 mil likes Nesse vídeo 100 mil joinhas Aí Tá E aí uma lagosta Desse tamanho Vai pra piscina E aí A gente pode fazer um combo A gente pega Né E coloca essa lagosta Gigante na piscina E também olha No microscópio Beleza Só que Tudo isso Se tiver 100 mil joinhas Tudo bem Então É isso galera Se inscreve no canal Manda pra todos Seus amigos Aí Manda pra todo mundo Manda pra todo mundo Que eu quero chegar logo A 13 milhões Manda pra sua amiga Pra sua amiga Manda pra todo mundo Aí E você Jura Se cada um Que tá assistindo o vídeo Ajudar Mano A gente chega a 13 milhões rápido Tá Então Por favor Por favor Manda pra todos os seus amigos É nóis demais Um beijo Pra todos vocês Valeu Falou E tchau Tchau